Me diz que eu sou seu tipo Me diz neném que eu acredito Murmura baixinho Que eu sou seu ideal Coloca aquele vestido, tipo comprido Vê se não brinca com a minha libido Me beija no ouvido, nada faz sentido Tudo arde Me diz que eu sou seu tipo Repete amor, que eu acredito Preciso de guarida Minha amiga de salvação A barra da pesada Não quero nada Só uma confirmação Que pique os seus olhos Seu peito não pare de arpar Na minha chegada Sua boca comece a gritar Gritar que eu sou seu tipo Só isso Somado a muita emoção Vai fazer rolar de trazer Meu coração Seu peito não vai ser Eu vou te escrapar Seu peito não vai ser Procureiro A barra da pesada Preciso de Guarida Minha amiga de salvação A barra da pesada Não quero nada Só uma confirmação Que brilhe em seus olhos Seu peito não pare de armar Na minha chegada Sua boca começa a gritar Gritar que eu sou seu tipo Só isso Somado a muita emoção Vai fazer rolar de prazer Meu coração 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 Vai fazer rolar de prazer Vai fazer rolar de prazer Vai fazer rolar de prazer Vai fazer rolar de prazer